Ele é obrigado a participar do canal, né? Você é mais rodado, né? Quem estava mais nervoso no dia do casamento? Nós dormimos em quartos diferentes, em camas separadas Família, quando tem velório, a pessoa tá da piada, então a gente ri Ai, como reclama, meu Deus, reclama Qualquer coisa que eu tenho Eu tenho muitos amigos Amigos? Quem começou a primeira briga? Oi pessoal, estamos aqui de novo com essa pessoa querida e amada E vamos fazer de novo aquele quadro, ele e ela Pra quem não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima Foi um vídeo que nós fizemos, vídeo de casal mais bagunçado da internet Que estão os meninos todos participando do vídeo, fazendo a maior bagunça E hoje, estamos aqui no silêncio dessa casa Pra fazer um outro eu e ela Ele e ela Vamos lá, tá preparado? Não Tá animado? Não Como sempre Ele é obrigado a participar do canal, né? Eu vou falar alguma coisa Aí a gente fala, tipo, assim que eu falar, fala ele ou ela Tá bom? Tá Quem de nós dois é o mais racional? Racional? É Eu Ele Com certeza você é muito mais racional Alguma coisa a dizer sobre isso? Não Quem é o mais emocional? Ela Com certeza sou eu, muito mais emotiva Eu sou o coração da família, você é o cérebro, não é? Eu sou racional Quem de nós dois gosta mais de viajar? Os dois, né? Os dois Eu também gosto de viajar Os dois Se fosse escolher um, talvez seria você Ah Você é mais rodado, né? Na vida Quem estava mais nervoso no dia do casamento? Não sei Você? Ele? Eu não sei dizer Eu acho que você Não Porque você As pessoas falavam que você ria sem parar Quando você tá meio nervoso, você ri muito Assim, meio nervoso não de bravo, nervoso de ansioso Então ele ria muito o tempo todo no casamento E todas as pessoas falavam Nossa, é o moivo mais sorridente que eu já vi Feliz Estava feliz Dá nervoso Até na massagem que eu ganhei lá Ninguém falou que eu tava tenso Eu soube que eu tava normal Eu também fiquei bem Eu tava super bem Dormi a noite toda Fiquei super de boa, assim Nossa, foi muito sossegada Tava ótima Quem se mexe mais dormindo? Não sei Ela É Eu acho que eu acordo mais vezes a noite Mas a gente tem Ó, temos uma revelação aqui Porque nós somos um casal moderno Nós não dormimos juntos Então não dá pra saber Atualmente Não dá pra saber quem se mexe mais O Gael pegou meu lugar na cama Nós dormimos em quartos diferentes Em camas separadas Mas é Porque senão tinha quatro dormindo numa cama só E o Ian acorda à noite Aí chama por alguém Aí se não tem ninguém Ele vai pra cama Aí o Gael Acorda dez vezes pra mamar Aí ia ficar quatro numa cama só E numa cama de casal, né? Não é uma cama tipo King Que caberiam mais pessoas Então nós optamos temporariamente Por o Jeff ficar no quarto dos meninos Com o Ian, a Beliche O Gael dorme comigo Eu tava empolgada pra desmamar o Gael Mas não rolou Mas chegará o tempo Quem de nós dois tem o maior bíceps? Ah, e eu? Sou homem Não, tem mulher que tem mais Mas você não tem Eu tô ficando fortinha, ó Porque eu tô Ó, não Tá mais forte aqui, vai Tá, tá mais forte Tá, né? Mas ele Porque tá fazendo academia Eu não Eu só levanto o Gael e Ian E eu de vez em quando Quem de nós dois é mais mão de vaca? Ele Eu Ele ou ela? Ele, ele Fala Mas é porque Eu me controlo mais É mais cuidadoso com as finanças Não é que é mão de vaca Não, não é nada mão de vaca Não, nada mão de vaca E pra comprar eu pesquiso muito Pega o produto e deixa lá um mês Dois meses Dois meses Até comprar Ele fica namorando as coisas Até se casar com as coisas Eu sou, tipo, o que gasto mais Mas ele não é nada mão de vaca, assim Ele tem controle Mas não é o tipo Não é pra gastar Não tem disso Não é mão de vaca Quem de nós dois é mais indeciso Ela Indeciso? Ah, eu acho que eu sou indecisa Eu acho É, tipo, nesse caso que a gente falou de compras Aí eu acho que eu sou mais indeciso Porque eu fico pesquisando, procurando É, nossa, isso é muito indeciso Vendo, vendo, olhando, sabendo, conhecendo Pra depois comprar Ou não comprar Mas quando você quer alguma coisa Tipo, você quer e pronto, né Tipo, quero me casar com você Aí você vai lá, decidiu Pronto, casou É, tipo assim Decisões pessoais Em relação à vida Você é bem decidida Eu acho que eu sou mais indecisa Em relação a isso Fica sonhando Pensando Sabe? Muita emotiva Muita emoção No negócio É Quem de nós dois é mais provável De rir em horas inadequadas? Ele Eu Com certeza Mas eu nunca te vi rindo Num momento Assim, tipo Num velório Você nunca riu Não é inadequado, né Entendi Num velório você já riu? A minha família Quando tem velório O pessoal conta piada Então a gente ri Meu Deus Gente Pelo bem que você quer Sua mãe Não bota isso no ar, não Só passar a madrugada Então É Então Com certeza é ele Porque eu também Nem sou tão assim Divertida Bem-humorada Ele é muito mais que eu Quem de nós dois é mais reclamão? Ele Óbvio Ele ou ela? Ah, ele Ai, como reclama Meu Deus Reclama Muito Qualquer coisinha Quem de nós dois é mais aventureiro? Ele Ele Ele, com certeza É mais rodado na vida Assim Tem menos Rodado Não Porque eu gosto mesmo Desde quando você não era rodado Você já gostava Eu já gostava Sempre gostei de matos Sempre gostei de trilha Nós fomos Eu não sei quem acompanhou aí Nós fomos numa cachoeira Lá em Boiçucanga E eu nem entrei Assim, eu entrei Não entrei debaixo da queda da água Eu entrei assim Num riozinho que se formava na cachoeira Fiquei ali com os meninos, né Com a desculpa de que eu precisava cuidar dos meninos E aí o Jé subiu e sumiu Sumiu no meio da água Foi embora Quem de nós tem mais amigos? Ela Não sei Eu tenho muitos amigos Amigos? Ah, ah Eu tenho Amigos, vírgula Você que tem mais que eu? Não Palavra amigos 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 Você pode ter mais colegas Amigos não Mas você tem mais amigos? Não, mais amigos não Acho que é igual Pra amigos deve ser igual Mas pra colegas aí ela tem mais É Eu tenho muitos conhecidos, né É Não são amigos É, assim Pra mim amigos é amigo Defina amigo então Porque amigo é amigo não é definição Amiga tá mais perto Mas cuida mais Tá sempre junto Isso é amigo Se preocupar mais Ah, eu tenho muitos amigos Não sabemos Talvez seja igual Quem dorme primeiro? Ele Ele Deu dois minutinhos Não, nem dois minutinhos Não tem tempo ruim Deu sono Pode dormir Quem de nós dois tem mais vontade de furar a dieta? Ela Obviamente Furo sempre Na verdade nem dieta eu faço No caso Mas eu tenho aquele problema De vista em açúcar Vai ficar o card aqui em cima Pra vocês verem Que ia ter um jejum Que não ia mais comer açúcar E tal Até hoje não começou Não, comecei Comecei Mas Demorou dois dias Furei todas as vezes Todas as vezes eu pegava a câmera E falava assim Então gente Não consegui Comi um açúcar E aí dava tudo Mas eu comecei Não tem problema Comer um açúcar Comer um quilo de açúcar É, mas eu já comecei a fazer exercício O que já é um passo importante Que não tinha nem isso Quem começou a primeira briga? Provavelmente eu Ela Provavelmente fui eu Porque sempre quem começa as brigas Sou eu Não é briga, né? Porque a gente não briga Mas assim Vamos discutir alguma coisa Só que as nossas discussões São sempre discussões Aquilo que vocês viram Naquele vídeo lá É aquilo ali É Uma dá uma patada É O outro vídeo De como nós nos conhecemos A gente brigou Lá naquele vídeo Você quer continuar gravando? Se você não quiser Você para Eu só tô falando Que não precisa dar nomes É isso Você disse que quando você Não, não foi no primeiro dia Ah, você tá voltando Que já foi essa Ah, já tô ali Eu acho que eu vou ficar Enrolando aqui até Ah, desnecessário O seu comentário Desnecessário Tá falando nomes Tá bom Aquilo ali A nossa briga é aquilo ali Nada mais que aqui Quem de nós dois Canta mais no chuveiro? Ela Ela, eu acho Não, eu canto Mas não sou o tipo Que canto É, eu canto Mas não Nada muito alto Você nunca cantou, né? Acho que não Quem de nós dois É mais comprometido? Ele Responde Ah, ele Ele é mais comprometido Assim Ele tem alguma coisa Pra fazer Ele vai lá E tipo Foca E faz E termina Eu já sou o tipo Que procrastino Que vamos deixando Depois eu faço Depois eu ligo Depois eu converso Depois eu dou um jeito Ele é muito comprometido Quem saiu de casa primeiro? Eu saí com 19 Ela Ela Eu saí com 19 anos Porque Casei Caso Casei Você saiu com 29, né? Que você veio morar Aqui É, ou 29 ou 30 Quem é mais ciumento? Olha o dedo dele Como tá ficando tudo roxo Já pensou se cai Eu dei filhos pra começar Você quer coisa melhor? Mas eu falei esses dias pra ele Que se ele fosse mulher Frente da nossa casa Agora eu quero uma árvore primavera Eu amo mais você Do que você me ama Certeza Agora eu quero uma árvore Agora eu quero uma árvore